Esse é o DJ Edu E eu não vou ter duas intenções Eu já sei desde o começo Eu rio pra cor, sobe a sensação De poder Vem, como quem não quer nada Mas quer tudo Pede só joia, cara É lá que é louco Se tu chegar mais perto Vem, como se tivesse um péssimo de brincar Vem, como quem não quer nada Mas quer tudo Pede só joia, cara É lá que é louco Se tu chegar mais perto Vem, como se tivesse um péssimo de brincar Bebê, chama as amiga, fica à vontade Hoje é dia de aula Na sentadinha tu fez faculdade Sentando é o gabarito Fez seu dever bonito Na matéria do senta-centa Para não Você sentando no talento é tão bom Do nota dez pra tu em cada posição De frente, de lado, vem Você vai de quatro, toma De frente, de lado, vem Toma, toma, toma Para não Você sentando no talento é tão bom Do nota dez Pensa num novinho tão bonito de se ver Fica gostoso ele provoca de maldade Cinco minutinhos sozinho eu com você Te convenci que o melhor caminho é pra minha base Você pede um beijo Eu te dou um carinho Quando pede um cheiro Eu vou no seu ouvido Vem, princesa Você pede um beijo Eu te dou um carinho Quando pede um cheiro Eu vou no seu ouvido Puxa ela ver, manda na luz Vi nossa descreta Bambari na bolsa dela Cabelo da cereira Ela divulgava na prabela Dona da própria matéria É doutorado E ela é criminal E criminou ela Draglari Fogo de escagui Feito bem mais que um drink É, voltei Você pede um beijo Eu te dou um carinho Quando pede um cheiro Eu vou no seu ouvido Você pede um beijo Eu te dou um carinho Quando pede um cheiro Eu vou no seu ouvido Ela fica toda felizinha Se tiver barlinha e lança Ela vem, ela vem no pique do Ela vem no pique do Vai PTK, manda pra ela Vem cá, pra me dar Brata sem se emocionar Movimenta devagar Pra tu não se machucar Vou botando tudo, tudo Vou botando na Dá pra ela Ela me vê, que ela já vem de perna aberta Vem cá, pra me dar Brata sem se emocionar Vem cá, pra me dar Movimenta devagar Pra tu não se machucar Vou botando tudo, tudo Vou botando, nés Fogo é esse, pedra Não olha pra minha cara não Olha, não olha pra minha cara não Ih, eu quero só Ih, eu quero só Ih, eu quero só Olha, não olha pra minha cara não O fogo é esse, pedra Não olha pra minha cara não Vai RD, manda pra ela Gente que cavar mulher, assim que você se amar Deixa eu tocar pra você, igual eu Pensa só pra esse, pensa só pra esse Igual eu toco que porra, gente que cavar mulher Assim que você se amar, deixa eu tocar pra você Igual eu toco que porra, gente que cavar mulher E aí PH Calvi, vai mandando pra elas, pô Tô todo errado, mas eu vou fazer direito Simpa, eu acerto e fico com ela Eu erro, acerto, eu roubo esse beijo Aumento o desejo e vamos pra cama Pra malandrar sem vergonha Vai PH, manda pra ela, Thiago Pra malandrar sem vergonha PH Calvi, vamo lá Esse é o menor jota, o bravo da ritma Tá doidinha pra se soltar, dentro desse quarto escuro Venta, quietinha não pode fazer barulho De frente vou te pegar, de lado vou te sentir De quatro vou colocar O galo Tá doidinha pra se soltar, dentro desse quarto escuro Esse áudio foi removido Vai RD, manda pra ela Amanhã sem carro No telefone topo Pro set novo do 2WI de Acende a bomba que eu vou Tá sempre cheio de popo É papo de Rony no shot pra trás do braço Vai Tu me deu uma retada no pique do toa Até agora o mundo dá voltas Tu vai tomar bucetada O pique das meninas super poderosas Tu vai tomar bucetada O pique das meninas super poderosas Tu vai Pensar num novinho tão bonito de se ver Fique é gostoso, ele provoca de maldade Cinco minutinhos sozinho, eu com você Te convite que o melhor caminhão é pra minha base É o que eu vou te Repetir 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 Então deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Passadele um no seu corpo Taca a gasolina que ela tá pegando fogo Vendo ou abre, senta de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Eu vou Passadele um no seu corpo Taca a gasolina que ela tá pegando fogo Vendo ou abre, senta de novo Vai se apaixonar no É a queixa que falou pra mim Que a brincadeira já vai começar Adolita Chama sua amiga pra cá Mas o hit das amigas Nossa mente vai ficar Adolita Chama sua amiga pra cá Rebola, rebola, bola Quando o beat tocar Eu me remexo muito Mexendo Muito Eu me remexo muito Ainda O P-R-V-C-S-S-Shake O P-R-V-C-S-S-Shake O P-R-V-C-S-S-Shake